Segura na bola Segura na bola Segura na bola Segura na bola Em bola, em bola, foi passando por Recife Foi aí que em Capuco comecei a vadear Em bola, em bola, na batida do Pandeiro Que o povo brasileiro tá em primeiro lugar Em bola, em bola, da Europa A Bahia, Juazeiro, Macambira, São Luís e Gravatar Em bola, em bola, Fortaleza, Teresina, Garanhuns E a Grastina com Luís e Quipapá Em bola, em bola, foi passando por Recife Foi aí que em Capuco comecei a vadear Em bola, em bola, na batida do Pandeiro Que o povo brasileiro tá em primeiro lugar Em bola, em bola, Jacobina, Teresina, Calarui, Engavetina Comecei em fogo lá Em bola, em bola, Fortaleza, Calvetena, foi passando por Canteiro Comecei a vadear Em bola, em bola, foi passando por Recife Em bola, em bola, na batida do Pandeiro Que o povo brasileiro tá em primeiro lugar Tá vendo? É assim, vai dar uma vezinha aí Oxi, terminou, foi? É, oferece um copo d'água, ele quer tomar banho no pote Rapaz, agora que eu tinha começado a cantar, rapaz Tu sais quando sabia em bolar? Ele me lembrou aquele negócio, Roberto, ô Marcelo Do, do, que Diniz, que dizia Do poeta que decora uns versos aí Acha que é cantador, né? Mas olha só, o Jesus Pode bater palma que acabou